Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês aí que estão me acompanhando neste canal, que Deus possa abençoar cada um de vocês, hoje dia 27 de 4 de 2023, exatamente aqui são 9 horas e 13 minutos, 9 horas e 13 minutos, passando aqui para São João Evangelista, né, São João Evangelista, estou passando aqui, agora dentro da cidade de São João Evangelista, sentido aí Itamarandiba, né, Bocajuba e Montes Claros, né, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e que eu vou deixar registrada essa cidade aqui, só dentro da cidade, viu gente, que eu encerrei um vídeo ali agora, deu mais de duas horas de vídeo, então eu vou fazer isso aqui pequenininho agora, para vocês, é continuação do outro, né, que eu terminei um ali e continuei com o outro, né, para ficar mais curtinho aí, vou registrar só a passagem mesmo aqui, dessa cidade, para vocês conhecerem aí, São João Evangelista, é uma cidade que fica aqui, eu creio que aqui também é norte de Minas, né, eu creio que é, então vou mostrar para vocês aí, e eu quero agradecer a Deus, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso, que o Senhor me concedeu, de estar passando por essa cidade, que o Senhor me concedeu, Pai, de estar fazendo esse vídeo aqui, e que o Senhor me concedeu essa família maravilhosa, que esse canal, o Viajando, falou você, ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco todos na Tua presença, todos aqueles, Pai, sem fazer exceção, meu Deus, todos os meus amigos, todos os meus inimigos, e que o Espírito Santo do Senhor alcança a vida de cada um, em nome de Jesus, abençoa cada morador aqui nessa cidade, abençoa cada um que passar por essa estrada, por cada um, Senhor, que vê esse vídeo, que o Teu Espírito alcança eles, em nome de Jesus, faça diferença, Senhor, mostrando aí o Seu poder e a Tua glória, que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, Senhor Deus, e a Tua glória, com Tua presença, no meu coração, no coração daqueles que estão me ouvindo e me assistindo, eu quero deixar aí, o meu agradecimento, Senhor, e a minha intercessão, eu intercedo pelo Senhor, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós precisamos, do que nós pedimos, em nome de Jesus, um abraço a todos vocês, e que o Espírito Santo de Deus alcança a vida de cada um de vocês que estão me assistindo aí, que está me acompanhando, sempre me acompanhando, por Deus soberano, que eu consagro a Ti a vida de cada um deles, Pai, da minha família, de todos a família, de todos estes que estão me acompanhando, me assistindo e me ouvindo a minha voz, que a minha voz seja a Tua voz, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Aqui, passando pela cidade de São João Evangelista, registrando aqui esse pequeno vídeo, porque eu encerrei um longo ali agora, mas estou deixando este aqui, para complementar, que eu queria mostrar esta cidade para vocês, né, e vou deixar aí, vamos passando aí por esta cidade, registrando, para que vocês possam aí, conhecer aí, Ah, achei que a mulher ia atravessar, né, eu obedeci a faixa, mas ela não atravessou, não. Oh, meu Deus. Mas com a educação, né, gente, eu segurei, né, eu parei para ela, né, mas tudo vale, né, gente, vale a intenção, vale o carinho que a gente tem com o ser humano, né. Agora, gente, está diferente aqui, né, não tinha essa faixa aqui, não tinha essa faixa aqui, não tinha essa faixa aqui, de pedra essa aqui, não, mano. Eu fizera essa faixa aqui, tá vendo? Menininha bonitinha aí, Deus abençoe, vamos. Eu gosto demais de criança, gente, criança mexe comigo, quando eu olho uma criança assim, eu me sinto, assim, no meu coração palpitar, sabe? Eu gosto mesmo, eu gosto de criança, mas gosto mesmo, inclusive para brincar, né, nossa. Ei, gente, é bom demais que Deus possa iluminar a vida de cada criança nesse mundo hoje, né, que eles cresçam na graça e na paz, no conhecimento e na sabedoria, na estatura, né, mas debaixo da graça do Senhor. E não nesse mundo tenebroso, sujo, que está aí acontecendo na vida de muitos, né, que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida de cada um. Olha, olha que apressado, hein, olha, Jesus, que apressado, hein, mas que Deus possa abençoar a vida de cada criança, gente, né, você vê aí, tá vendo? Apressado desse jeito poder chegar aqui, entendeu? É desse jeito. Mas que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada criancinha, né, gente, que elas possam ser iluminadas, protegidas, porque só Ele pode proteger essas crianças de hoje, tá? Porque o mundo está muito perdido, mas só que Deus, Ele não deixa perder os seus, em nome de Jesus, tá? Então eu quero aí, é, parabenizar aí todos aqui de Santa Maria, de São João Evangelista, que eu creio que eu devo ter, eu não lembro que tem um seguidor aqui, mas agora, com esse vídeo, pode aparecer seguidor aqui. Mas eu quero que você aí, que vai entrar no meu canal, se inscreva aí, deixa sua curtida, deixa seu comentário, você que mora aqui em São João Evangelista, estou aqui mostrando a sua cidade para o mundo, tá? Porque o YouTube, gente, ele é mundial, tem lá na China, tem nos Estados Unidos, tem na Itália, tem na, 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 no Japão, muita gente aí que acompanhando aí, acompanhando os meus vídeos, tá? Tá sempre aí deixando comentário, aí eu entro lá na tradução, né, eu peço para traduzir em português, e aí eu lá eu vejo, né, da Tailândia, né, chinês, tailandês, português, é, americanos, todos, muita gente me acompanhando aí, viu gente? Na Índia, na Índia tem várias pessoas me acompanhando na Índia, e aí eu, eu, eu coloco na tradução e respondo todos eles, tá? Respondo todos eles, então eu peço que vocês se inscrevam aí no meu canal, deixem seu like, deixem seu comentário, né, que assistiu o vídeo, que amou aí ver a sua cidade mostrando, sendo mostrada aí para o mundo inteiro conhecer aí, São João Evangelista, uma cidadezinha pequena, pacata, uma cidade maravilhosa, e eu recebo aí a sua companhia, a sua inscrição, eu recebo aí a sua pessoa, com todo carinho, com todo, com todo carinho, com todo amor, tá gente? Com muita consideração, porque aqui nós consideramos todos como uma família, nós somos família aqui neste canal, tá? Neste canal aqui nós não fazemos acepção nem de branco, nem de preto, nem de pobre, nem de rico, nem de, nem de, nós não fazemos acepção de nenhum tipo de religião, tá? Porque aqui nós pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele é sobre todos, e sobre todas as religiões, e sobre todas as coisas, o Evangelho de Cristo, ele nos traz vida, ele nos traz salvação, ele nos traz cura, muita gente sendo curada aí através das orações, então por isso que eu digo que nós não fazemos acepções, porque o que importa é o ser humano receber as graças de Deus, tem muita gente que não conhece o poder de Deus, mas possa passar, conhecer agora, a partir desses meus vídeos, porque a palavra de Deus, ela traz sabedoria, ela traz entendimento, e ela traz lavagem espiritual, que nós vivemos no pecado, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e assim sendo, nós passamos a ser considerados filhos do Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo, o Seu Filho Unigênito, que veio aqui na terra e morreu por nós na cruz do Calvário, amém? Então eu quero deixar aí o meu carinho a todos vocês aí, e que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês, tá? Vocês que estão me acompanhando já há mais tempo, né? Não vou citar nomes, eu já citei lá em outros, no outro vídeo, né? Eu quero deixar aí o meu abraço para o Yuri, meu neto, ô Yuri, um abraço, meu filho, que Deus abençoe você, que você continua sendo esse menino aí sábio nas palavras de Deus, ele já é um adorador de Deus lá na nossa igreja, né? Inclusive domingo mesmo, ele já vai ensaiar de manhã para adorar a noite, né? No culto, culto de adoração, que Deus abençoe você, meu querido, Deus abençoe também a minha esposa, né? Minha filha, meu filho, pai do Yuri, abençoe a irmãzinha dele, a mãe dele, que a graça de Deus alcance toda a minha família, porque um dia eu vou poder gritar bem alto, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, glória a Deus, com todas as dificuldades, com todo sacrifício, mas Deus está completando a minha família, gente. Deus está completando a minha família. E eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele não deixa nós sem atender a nossa necessidade. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Mas continua abençoando a cada um que está me ouvindo, continua abençoando aí a cada um que está me acompanhando, me assistindo nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Eu quero, eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá, gente? Finalizar ele aqui, tá? Para que não fique muito longo, né? Porque o outro ficou muito longo, tá? Eu empolguei aí, mandando uns abraços, mas também eu queria mostrar o perigo daquelas serraiadas ali, né? E consegui fazer aí mais de duas horas de vídeo, né? Então, eu quero deixar aí o meu abraço a todos vocês e encerrar aqui em São João Evangelista, hoje dia 27 do 4 de 2000, 27 do 4 de 2023, né? Exatamente agora são... São nove horas e vinte e três minutos, né? Um abraço a todos, em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém? Tchau, tchau, tchau.